Hoje eu vim comentar sobre algumas fotos minhas que foram premiadas e analisar o que poderia ser melhorado nelas. Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Não é o Canal. Olha só, o Não é o Canal tá no YouTube e também tá no Facebook. Então se tu tá vendo no YouTube, vai lá no Facebook, curte a página, porque lá na página do Facebook tem outros conteúdos, além do Não é o Canal, pra tu curtir durante a semana. E se tu tá vendo no YouTube, dá aquela força e vai lá... Opa! E se tu tá vendo no Facebook, vai lá no YouTube, dá aquela força, o link tá aqui embaixo, te inscreve e ativa as notificações lá. Também não deixa de me seguir nas redes sociais, essas aqui. E se tu quiser curtir um pouco mais o meu trabalho, não deixa de acessar meu site, que lá eu vou atualizando todos os trabalhos que eu faço. Cara, seguinte, hoje eu vim falar sobre algumas fotos premiadas minhas, vou fazer uma série de vídeos sobre isso, e vou falar também o que eu poderia melhorar nelas, além da história de cada foto. Não é porque elas foram reconhecidas numa associação de fotógrafos de casamento, como uma foto que merecia ser premiada, que elas são perfeitas. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira foto que eu vim falar hoje é a famosa foto do cavalo, que todo mundo chega aqui no escritório, olha aquele quadro ali, e fala que essa foto é linda e tudo mais. Pra quem não sabe, essa foto não foi feita de primeira, não passou um cavalo do nada lá. Eu tava lá fotografando os noivos, né, a Janine e o Dono Paulo. Tava fazendo as fotos, enfim. Eu vi que tava vindo dois guris em dois cavalos, e eles pararam, e eu fui pro outro lado da rua, e eles pararam. E eu, não, pode vir, pode vir, que eu quero fazer uma foto de vocês e tal, passando aqui. E eles passaram, eu fotografei, tá, 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 e olhei, e não ficou bom. E daí eu olhei pra eles assim, eles me olharam assim, eu... Não, volta, volta, volta! Eles se olharam com aquela cara de desconfiança, assim, daí eles voltaram, fotografei, 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 olhei, puto, não tinha dado certo ainda. Como você é burro? Eu falei, bom, vem de novo. Porque eles estavam indo pra lá, né, pelo menos eles vão pro caminho que eles estavam indo. Daí na terceira vez, eles foram passar, daí passou um cavalo, quando passou o outro, daí nesse momento eu tive a sorte que passou o cachorrinho junto, e eu fiz a foto, consegui fazer e tal, deu bem certinho ali. Uma coisa que eu melhoraria nela é o seguinte, nessa coisa de vai e vem do cavalo e tudo mais, eu meio que esqueci da direção dos noivos lá no fundo. Dá pra ver que eles estão um pouco engessados, assim, eles começaram bem, bem abraçados e tal, com o buquê no lugar certo, enfim. E à medida que o cavalo foi passando, indo e voltando nisso, se passou uns dois minutos, eles foram desfazendo a pose, desfazendo aquela direção bonita que eu tinha feito. Então, isso é o que eu melhoraria nessa foto. Pra mim, a parte do cavalo ali, do cachorro, tudo muito certo, só que eu melhoraria lá, os noivos, na direção mais envolvida com a cena. Ficou uma foto bacana, uma foto interessante, ela ganhou um prêmio na Inspiration Photographers, e é uma composição diferente que a gente não vê todo dia, é uma foto que eu gosto bastante. Outra foto que eu vim falar aqui hoje, é essa foto aqui, ó. É uma foto que eu gosto muito, pela mensagem que ela diz, é a foto que eu fiz no ensaio da Clarice do Março, lá em Porto Alegre. O que que essa foto diz pra mim? Eu gosto muito da semiótica, da mensagem que a foto passa, tá? Eles dois de mãos dadas, juntos, correndo em direção à seta, direção pra onde as setas apontam, correndo pro lado certo, correndo juntos pro mesmo lado. Eu deixei de propósito eles borrados pra dar a sensação de velocidade, pra dizer que eles estão correndo muito rápido juntos pra onde eles querem ir. Então, eu curto muito essa mensagem das setas apontando pro lugar, correndo juntos, de mãos dadas, numa sincronia perfeita. Eu curto muito esse estilo de foto que mostra alguma coisa, que tem alguma mensagem por trás de tudo isso. O que que eu mudaria nela hoje? Eu viraria, eu espelharia a foto pra direita, porque voltando pra esquerda dá uma sensação de voltando, agora indo pra direita realmente dá uma sensação de indo, sabe? Hoje eu, depois do pós-tratamento, eu espelharia essa foto sem problema algum. Eu acho que assim, espelhada agora, ficaria bem melhor, sabe? Então, é uma foto que eu gosto bastante, eu passei ela pra preto e branco, porque a parede era laranja e muito poluída. Então, eu curti mais a foto sem as cores, pra gente se deter mais na mensagem dos dois e da direção das setas. Então é isso aí, gurizada. Hoje eu não é canal rapidinho, falando sobre duas fotos minhas premiadas, a história delas e como eu fiz elas e o que eu melhoraria nelas. Vai ser uma série de vídeos, eu tenho mais algumas fotos pra comentar. Esse foi mais um não canal. Eu quero saber a tua opinião, joga aí embaixo nos comentários. Me diz qual das duas fotos tu curte mais. E é isso aí, até semana que vem, até um próximo vídeo. Falou, fui!